Olá, hoje é terça-feira, 26 de março. E está no ar o Conexão TV Unisinos. No programa de hoje, acompanhe os detalhes de uma exposição realizada pelo curso de Educação Física da Unisinos, que evidencia práticas pedagógicas para serem utilizadas com alunos da rede pública ou privada de ensino. No estúdio, tem um bate-papo sobre o TEDx Unisinos Change, evento que acontece na próxima semana e traz o compartilhamento de ideias inovadoras. Participe pelas redes sociais, e-mail e site. E ainda você confere uma entrevista sobre precocidade infantil, e como os pais devem ficar atentos para que as etapas não sejam prejudicadas e comprometam o desenvolvimento dos filhos. O Conexão TV Unisinos está começando. Fique com a gente. Uma exposição de professor para aluno. O objetivo? Evidenciar as práticas pedagógicas em um ambiente escolar. Para os universitários do curso de Educação Física, que um dia pretendem atuar em uma instituição de ensino, essa atividade é fundamental. Foi pensando nisso que o professor da Unisinos realizou uma amostra para os universitários. Ele expôs experiências vivenciadas em sala de aula em escolas da rede municipal de Porto Alegre. Fotos, vídeos e poesias. O caminho que representava o símbolo do infinito na exposição feita pelo professor Cláudio para os alunos da graduação em Educação Física, tinha como objetivo mostrar a realidade da rede municipal e como pequenas práticas e atividades podem mudar o aprendizado das crianças. Que eles possam, ao observar essas fotos, observarem os vídeos e lerem as poesias, refletir sobre como foram as suas próprias práticas de Educação Física até o momento e como estão sendo as práticas que eles estão vivenciando dentro dos seus estágios. Para que eles possam pensar também, como futuros educadores, que estratégias eles podem utilizar dentro da Educação Física. Gilsonir, por exemplo, está no último semestre do curso e teve a oportunidade de realizar um estágio na área com as práticas indicadas pelo professor. A gente trabalhou com crianças de 3 a 5 anos, por indicação do professor, criando poesias com eles. E o interessante é que eles não sabem o que é uma poesia, mas chama muito a atenção deles tu falar que vai criar uma poesia com o que eles estão falando. E eles geram uma expectativa bem grande do que tu vai levar. Para ele, a simples fala de um aluno pode ser transformada em poesia. Muitas vezes surgem falas durante as tuas atividades e tu pode estar fazendo um link do que as crianças conversam com as tuas aulas e fazendo eles pensarem o que eles estavam falando, por que eles estavam falando. Eu me lembro que uma atividade que a gente fez, uma criança participou e falou que legal, nós estamos tendo aula de recreio. Daí a gente ficou olhando para ela, por que é recreio? Porque é brincadeira pura, então é recreio. Já para Wagner, que está no primeiro semestre do curso, participar da exposição fez com que ele se aproximasse de uma realidade que o espera em pouco tempo. É bem importante, né? Como é que o professor demonstrou com poucas fotos, assim, demonstrando como é que o curso vai ser na integração com as pessoas carentes, que mostra as fotos, que dá para ver e relembrar como é que foi a infância, como é que vai ser, que nem ensinar os alunos a partir do semestre, que vai dar os estágios. E é bem interessante esse projeto. As experiências do professor Claudio em escolas públicas também chamaram a atenção de Andressa, que já é formada em Educação Física e hoje trabalha com crianças. De que maneira a gente consegue atingir o objetivo da nossa aula? Quero, por exemplo, aprender a dar um saque no vôlei, eu quero aprender a fazer até mesmo uma poesia. Eu estava vendo um vídeo ali que fala sobre as trajetórias do aviãozinho e eu achei muito legal a forma como o professor fez para que eles aprendessem a trajetória, os tipos de trajetórias, né? E ele fez através do avião, as crianças construindo o seu avião e lançando o avião para que ele fizesse diversas trajetórias, né? E qual trajetória que o teu aviãozinho fez e tal, né? Então eu acho assim, a construção do conhecimento dentro da prática pedagógica, ela está em cima das vivências e da forma assim a criança aprende brincando, a gente constrói o conhecimento brincando. Legal, a exposição ocorreu das 5 da tarde às 7 e meia da noite de ontem e fez parte do projeto Pôr do Sol, realizado pelos professores da área de Educação Física para os alunos. E agora vamos com o tempo. O dia do aniversário de Porto Alegre promete ser marcado por muitas nuvens. Há riscos de pancadas de chuva para a tarde e à noite. As máximas podem chegar na casa dos 26 graus. Confira agora como fica a previsão do tempo para amanhã nos mapas. Nesta quarta-feira, a frente fria que vem do oceano favorece a criação de nuvens e pode chover a qualquer hora no leste do estado. Nas outras áreas, o tempo permanece seco. Nos vales em Costa da Serra, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia e pode chover a qualquer hora. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 16 e 24 graus. Em Carlos Barbosa, os termômetros marcam entre 13 e 23 graus. Em Novo Hamburgo, a mínima é de 16 e máxima de 24. Em Guaíba, as temperaturas ficam entre 17 e 25 graus. Em Pinhal, mínima é de 17 e a máxima atinge os 24 graus. No próximo bloco, vamos falar sobre precocidade infantil. E vamos saber por que é cada vez maior o número de crianças que deixam a infância de lado para iniciar a vida adulta mais cedo. Nós já voltamos no Saia Daí.